Stranger Things, uma obra de arte, a Netflix e os irmãos Duffer soltaram uma lista com os nomes dos próximos episódios da série e também várias outras informações. E a gente vai tentar descobrir como essas informações todas podem se encaixar nessa segunda temporada e também falar sobre algumas teorias. E agora mesmo então, se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e ao que tudo indica, Mike, Dustin, Lucas e Will vão fazer uma nova amiga, pelo menos é isso que diz, uma das últimas informações a respeito de Stranger Things. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. E pra ficar sabendo, sempre que eu lançar um vídeo é só clicar nessa engrenagenzinha aqui, marcar essa opção de que você quer receber as notificações e depois clicar em OK. Se você tiver no celular, é só clicar nesse sininho e ativar as notificações. E obviamente nós vamos falar sobre coisas que aconteceram durante a primeira temporada de Stranger Things, então se você não assistiu a série, não assista esse vídeo. Eu vou deixar outros vídeos meus aqui pra você assistir, certo? Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, afirmaram que na próxima temporada nós vamos ter mais quatro personagens que vão se juntar à trama. E o site TV Line conseguiu informações sobre três desses quatro personagens. Segundo o site, um desses personagens vai ser uma menina entre 12 e 14 anos de idade chamada Max, que vai fazer o tipo durona, vai se comportar muito mais como um menino. E ao invés de andar de bicicleta como os outros meninos da série, vai preferir pegar um skate pra se deslocar pelas ruas de Hawkins. E a Max tem um irmão mais velho chamado Billy, que dirige um Camaro, e vai ser o novo bad boy do núcleo adolescente nessa segunda temporada. Já que o Steve parece ter finalmente se transformado em um homem de família. Um sujeito correto. E o terceiro personagem seria uma pessoa chamada Roman, que a gente ainda não sabe se é homem ou mulher, embora esse nome seja muito provavelmente o nome de um homem. Segundo o TV Line, o Roman é uma pessoa em torno dos 30 anos que sofreu um grande trauma quando criança e que agora busca por vingança. E eu acho que existe uma grande chance desse tal de Roman ser uma das crianças que foram vítimas do Dr. Brenner. Ele pode ter sido uma das dez crianças que vieram antes da Eleven e pode inclusive ter poderes iguais ou talvez até maiores que os dela. Por sinal, o próprio Matt Duffer já sinalizou pro site IGN.com que o próprio Dr. Brenner poderia dar as caras na segunda temporada. Afinal de contas, a gente só viu o Demogorgon pulando em cima dele no final da série, mas não viu ele morrendo de verdade. Em outra entrevista pro site Entertainment Weekly, os irmãos disseram que as próximas temporadas podem inclusive se passar em décadas diferentes. E que na próxima temporada nós não vamos ficar apenas na bela e pacata cidade de Hawkins. A cena de abertura da próxima temporada, por exemplo, não vai ser na cidade, sim, em um outro lugar. Os irmãos também disseram que nós vimos apenas uma pequena parte dessa nova dimensão. E a segunda temporada vai se aprofundar ainda mais no mundo invertido. Pois é, existem muitas questões que ficaram no ar, né? O Demogorgon era o único monstro daquela dimensão? Poderiam existir outros como ele? Ou talvez outros tipos diferentes de monstros? Por falar nisso, um conterrâneo meu aqui do sul chamado Abner Pereira de Gravataí criou uma teoria muito interessante a respeito do mundo invertido. E se a palavra-chave no que diz respeito ao mundo invertido não fosse onde, e sim quando? Segundo a teoria do Abner, o mundo invertido poderia ser nada mais, nada menos do que o futuro. Segundo Abner, a Hawkins invertida parece muito com o cenário de um mundo pós-apocalíptico. Existem prédios, carros, ruas, o que significa que alguém construiu aquilo tudo antes de ter que se preocupar em fugir de monstros. E os próprios irmãos Duffer já disseram que o monstro veio de algum lugar, que ele não pertence àquele mundo invertido. Então houve um momento naquela dimensão em que tudo estava certo, e a partir de outro determinado momento, passou a não mais estar. Mais uma coisa, as experiências realizadas pelo Dr. Brenner com a Eleven eram de caráter mental. Naquela cena em que ela encontra o cara russo, por exemplo, aquele salão escuro é a representação da consciência dela. E ela consegue alcançar quem ela quiser quando está nesse estado de concentração e privação sensorial, mas sempre uma pessoa de cada vez. Sendo assim, como é que o monstro, o Demogorgon, conseguiria entrar dentro da representação da consciência dela, se ela já está em contato com o cara russo? A resposta é simples, e se o monstro sempre tivesse estado ali? A gente pode ver na cena em que ela encontra o monstro, que ele parece não perceber que ela está lá. Ele não está ciente da presença dela, até que ela toca nele. E é justamente isso que desencadeia toda a confusão. A teoria do Abner diz o seguinte, e se a Eleven do presente tivesse acabado de tocar na Eleven do futuro? Isso ia forçar o universo a equilibrar as duas coisas, quem sabe até criando uma singularidade, uma fenda que ligasse essas duas dimensões. Eu sei que você está pensando, eu penso a mesma coisa. Como é que aquele doce de pessoa, a personagem que eu mais adoro em Stranger Things, pode ter se tornado um monstro? Em primeiro lugar, e se as experiências do Dr. Brenner não afetassem apenas o espaço, mas também o tempo? Isso tornaria possível que a Eleven pudesse ir mentalmente, não apenas aonde quisesse no espaço, mas também pra frente ou pra trás, no tempo. Em segundo lugar, o que acontece com a mente muitas vezes deixa sinais no corpo. Se você está estressado, se a sua mente está angustiada, você pode sentir dores de estômago, seu cabelo pode começar a cair, você pode começar a emagrecer. Imagine o que uma mente tão poderosa quanto a da Eleven faria com o corpo dela no futuro, como reflexo de anos e anos de tortura mental. Além disso, o Demogorgon sempre se aproxima quando ele sente a presença do sangue, e a Eleven está sempre sangrando, e mesmo assim, ele nunca foi atrás dela. Bom, a teoria do Abner vai bem mais fundo do que isso, e eu vou deixar o link dela completinho aqui embaixo na descrição do vídeo pra você, certo? Bom, eu realmente torço pra que o Abner esteja errado, e pra que a Eleven não seja um monstro. Eu ia ficar muito chateado se isso acontecesse. É, mas se você costuma acompanhar as histórias do Flash, você sabe que quando o presente encontra o futuro, geralmente o futuro se transforma em uma coisa diferente. Então eu acho que existe esperança pra Eleven e pra cidade de Hawkins, mesmo que essa teoria se confirme. Bom, vamos pra lista dos novos episódios, pra ver como todas essas informações poderiam se encaixar por lá. O primeiro episódio se chama Mad Max. Bom, essa é barbada, né? Com certeza, esse vai ser o episódio que vai apresentar a nova personagem do núcleo das crianças, a Max, sobre quem a gente já falou antes, né? E ela vai ser a Mad Max, porque como a gente já viu, ela vai ser super descolada. Eu imagino, inclusive, que no começo da temporada, ela possa começar achando os meninos um bando de fracotes, e depois lentamente vá se tornando amiga deles. O próximo episódio se chama The Boy Who Came Back To Life, o menino que voltou à vida. E esse episódio deve se concentrar no Will, e muito provavelmente possa desenvolver essa ligação que ele agora tem com o mundo invertido. Eu acho que ele vai manter isso em segredo enquanto ele puder, mas, como a gente viu quando ele foi resgatado, ele agora pode estar infectado de alguma forma, assim como naqueles filmes da série Aliens. Eu acho que eles vão desenvolver isso um pouco mais a fundo nesse capítulo. O próximo episódio se chama The Pumpkin Patch, a plantação de abóboras. Se você pensar em um sentido figurado, o que se assemelharia a uma plantação de abóboras? Talvez um grande ninho cheio de ovos? Ovos bem grandes, até maiores que abóboras? Ovos como esse que a gente viu na primeira temporada? É nisso que eu estou apostando. Por falar naquele ovo da primeira temporada, ao contrário do que muita gente pensou, aquele não é o ovo de onde saiu o Demogorgon. Na verdade, aquele ovo foi sim, o lanchinho da noite do Demogorgon. Segundo o artista gráfico Aaron Sims, que foi responsável pelo design do monstro, o briefing que ele recebeu dos produtores foi para fazer um monstro se alimentando do ovo na arte conceitual que ele produziu. Sendo assim, o Demogorgon pode realmente ser o único monstro da história, conforme já disseram os próprios irmãos Duffer. O único monstro do tipo Demogorgon, porque a mamãe monstro que colocou aquele ovo pode ainda estar pela redondeza e quem sabe ser inclusive pior do que o nosso monstrinho da primeira temporada. Curiosidade, o primeiro esboço do roteiro de Stranger Things se chamava Montauk, e nele não aparecia apenas um, mas vários monstros para agitar a festa. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link para esse esboço de roteiro aqui embaixo também na descrição do vídeo, certo? E já que nós começamos a falar nisso, Montauk, não por acaso, é o nome de um suposto projeto militar, que aconteceu durante a Guerra Fria nos Estados Unidos. O objetivo desse projeto era fazer experiências com telecinésia, controle da mente, viagens no tempo e coisas assim. O local desses experimentos era uma base conhecida como Camp Hero, em Long Island. Segundo alguns relatos, algumas das pessoas que eram testadas seriam crianças sequestradas pelo governo. Dizem que o projeto foi fechado quando uma fenda interdimensional acabou sendo aberta em uma experiência. Mas isso tudo, é claro, é lenda urbana. O próximo capítulo se chama The Palace, o Palácio. Minha aposta é que esse capítulo vai se passar no laboratório do Departamento de Energia em Hawkins, aquele lugar tão bacana que nós sempre queremos ver melhor. Ele é o centro da contaminação no nosso mundo, e das duas uma, né? Ou ele vai passar a ser um ninho de monstros de vez, e essa fenda vai se escancarar ainda mais, ou alguém vai ter que entrar novamente lá nesse episódio, buscando alguma resposta ou possível solução para fechar a maldita fenda. Eu, particularmente, acho que o laboratório vai se transformar em um ninho de monstros. O próximo capítulo é The Storm, a tempestade. E eu acho que se a minha teoria sobre o capítulo anterior se tornar realidade, existe uma grande possibilidade de que essa tempestade que vai assolar Hawkins seja parecida com a névoa daquela história do Stephen King, lembra? The Mist. Eu vou dar um spoiler sobre a história do Stephen King, certo? Bom, na verdade, essa história, que virou filme, que aqui no Brasil se chama O Nevoeiro, trata justamente disso, uma instalação militar que conduzia testes com dimensões paralelas e que acaba abrindo um portal para outra dimensão, de onde saem monstros pavorosos. Além disso, lembra que eu disse que no roteiro original apareciam vários monstros? Pois é, eles apareciam sempre através de uma tempestade. O próximo episódio se chama The Poliwog, e aqui cabe uma pequena ressalva. A palavra Poliwog, em inglês, designa um anfíbio em formato de larva, o bebê anfíbio. E muita gente associou isso imediatamente ao final do último episódio da primeira temporada, quando o Will dá aquela passada no banheiro e acaba vomitando um pequeno batráquio ali na pia. Pois é, eu também pensei isso, porém, existem duas grafias para a palavra Poliwog. Poliwog com I e Poliwog com Y. Poliwog com I designa o bebê anfíbio e Poliwog com Y designa um marujo que nunca tenha cruzado a linha do Equador. Por mais estranho que isso possa parecer. E a palavra que aparece nos créditos de Stranger Things é Poliwog com Y, no caso, o marujo. Isso nos coloca duas possibilidades. Ou eles erraram a grafia da palavra, o que é muito improvável. E esse episódio vai mesmo tratar do filhote de anfíbio vomitado. Ou esse episódio pode tratar de alguém que nunca cruzou determinada fronteira, em uma analogia ao marujo que nunca cruzou a linha do Equador. Essa fronteira, muito provavelmente, seja a do mundo invertido. Esse episódio poderia tratar de alguém que nunca entrou no mundo invertido. E nesse episódio entra naquele lugar cheio de maravilhas buscando alguma coisa ou alguém. O que nos leva ao nosso próximo episódio, The Secret Cabin, que na minha opinião poderia ser um esconderijo no mundo invertido. Um esconderijo parecido com aquele do Will na primeira temporada, onde alguém que nós gostamos muito poderia estar escondida. O marujo que vai cruzar a linha do Equador, o Poliwog do capítulo anterior, entraria no mundo invertido para tentar resgatar essa pessoa tão querida. Sempre deixando claro que isso é só uma suposição minha, certo? O próximo episódio se chama The Brain, o cérebro. E eu acho que ele poderia mostrar o superior do Dr. Brenner, o cara que realmente coordena as experiências em Hawkins. Você se lembra, né, que no último episódio da primeira temporada, o xerife Hopper entrou em um carro com agentes do governo. Isso significa que a operação não acabou. Além disso, tem muita coisa a ser feita, né? Tem muita gente sabendo do que aconteceu, gente que pode estar contaminada, e uma fenda entre dimensões bem no meio de uma cidadezinha dos Estados Unidos. E pra terminar, nós temos The Lost Brother, o irmão perdido. Eu sinceramente espero que esse não seja de novo um dos irmãos Byers, né? Porque a Winona Ryder não ia ter estrutura pra aguentar isso de novo. O irmão perdido poderia ser, quem sabe, alguma dessas crianças que foram testadas antes da Eleven. Quem sabe até o novo personagem, Roman, possa se revelar como uma dessas crianças nesse episódio. Eu realmente apostaria que esse irmão perdido é uma dessas crianças. E pra terminar, uma última questão. Será que alguém vai se lembrar de fazer um funeral pra Barbie? A coitada morreu e ficou por isso mesmo? Que falta de consideração. Bom, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, que eu vou ser eternamente grato. E se inscreve aqui no canal, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. Se você puder também compartilha esse vídeo, porque isso me ajuda muito a divulgar o canal e a manter ele no ar. E eu também vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus pra você curtir também, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.